o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo já está disponível agora com 1500 cópia beleza para pegar esse cabelo pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal a gente está no mapa aqui primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentivo eu tô aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza galera que é um seguinte ó você vai ganhar um troféu e 250 pontos jogando joguinho aqui galera ó vai tá até carregando aqui agora deixa eu tirar aqui vai tá até carregando aqui ó para começar uma partida vou esperar começar que eu já mostro você tá vendo ali ó complete para ganhar um troféu e 250 pontos é só você chegar no final aqui é o seguinte você tem que estar acertando as continhas 1 mais 9 é 10 galera ó 10 então você tem que ir no 10 aqui para você tá conseguindo beleza aí agora vai vir outra 3 mais 1 4 aí você vai no número 4 e você vai tá conseguindo chegar lá beleza galera aqui é o seguinte você ganha no troféu e ponto ponto você ganha também galera aqui no mapa só parada que você vai tá ganhando ponto aqui beleza só parada cada um segundo você ganha um ponto beleza e as vitórias você só ganha aqui belezinha então galera você vai precisar de troféu e de ponto beleza para tá conseguindo ganhar o item aí ó eu vou tá mostrando aqui para vocês o item o item que chegou novo é esse cabelo para pegar ele galera é 60 troféu e 115k de ponto juntou aí 60 troféu e 115k de ponto é só clicar aqui e tá reivindicando o seu item beleza pessoal é isso que vocês tem que fazer para tentar ganhar esse item novo que acabou de chegar mas tem esse outro aqui que dá para pegar ainda beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau